Fala, minha galera! Professor Rodrigo Titi com vocês mais uma vez. Olha que exercício massa como resolver essa equação, pessoal. Viu essa capinha aí? Ficou curioso? Chegou aqui no vídeo, não está inscrito no canal ainda? Se inscreva no canal do Titi, galera. Deixa um joinha massa e um comentário aqui no vídeo que é legal, beleza? Fique comigo até o final desse vídeo para entender direitinho como achar esse valor do X e resolver essa equação maluca com o Titi. Vamos começar? O que está escrito aqui? É o seguinte, ó, X elevado a 2, interrogação, igual a 2 elevado a 3, exclamação. Essa interrogação, pessoal, quer dizer número termial. Termial, Titi, é isso aí. Essa exclamação quer dizer fatorial. Então, primeiro, nós vamos resolver isso aqui. Dá uma olhadinha para mim. Como fazer 2 termial? O que seria termial, Titi? É você fazer a soma desse valor aqui, ó, com os seus antecessores até chegar no número 1. Então, 2. Quem que vem aqui de 2? 1. Já chegou no 1? Parou. Por exemplo, se fosse ali um 4 termial, seria 4 mais 3 mais 2 mais 1, entendeu? É você somando os seus antecessores até parar no 1. Como é 2 termial, a sominha vai ficar assim, ó, 2 mais 1, igual a 3, beleza. Titi, e aquele 3 exclamação? Essa exclamação, pessoal, quer dizer fatorial. O que é o fatorial? O fatorial é o produto desse camarada pelos seus antecessores até chegar no 1. Então, vai ficar assim, ó, 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. Agora, vai ser fácil terminar a resolução, pessoal. Vai ficar desse jeito. Eu vou ter x elevado, 2 termial, deu 3, igual 2 elevado a 3 fatorial, deu 6. Aí, eu vou ter x ao cubo igual, que é 2 da sexta, Titi. 2 da sexta, galera, é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, que dá o quê? 64, ok? Então, aqui vai dar 64. Aí, para ir finalizando, o que você vai fazer? Você pega e faz aquela jogadinha, ó, lembra? O x ao cubo, vai passar para lá como raiz cúbica, não é bem assim o processo, né? O processo é assim, ó, para poder tirar esse 3 aqui, você eleva esse camarada ao cubo, tem que fazer isso nos dois membros. Aqui você cortou, perdeu a raiz, aí ficou o x, e aqui ficou uma raiz cúbica de 64. Esse é o processo verdadeiro, legal? Aí, você vai fatorar, pessoal, esse 64, mas é o seguinte, para ficar mais fácil, nós vamos deixar esse cara em potência de 4, você lembra lá? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, 64, na potência de 4, vai ser um 4 ao cubo. Por que você já fez isso, Titi? Porque eu vi que aqui era cubo, era raiz cúbica. Então, se eu deixasse aqui, ó, 3 com 3 igual, eu já corto, galera, e acabo com o exercício. Então, o x vai ser igual a 4. Tamo junto, galera? É isso aí. Espero vocês até os próximos vídeos. Um abraço e fiquem com Deus! Um abraço e fiquem com Deus! Obrigado.